Música A Prefeitura de Guarulhos participa da próxima edição da Feira de Empregos e Empreendedorismo da Universidade Guarulhos, o NG, que acontece na segunda-feira, dia 22. A Secretaria do Trabalho vai oferecer orientação para a emissão da Carteira de Trabalho Digital entre as 9 da manhã e as 4 da tarde. A feira acontece na Unidade Bom Sucesso da Universidade, que fica atrás do Shopping Bom Sucesso. Além das orientações, a iniciativa pretende auxiliar na inserção de profissionais no mercado de trabalho em estágios, além de incentivar quem deseja empreender. Música 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 Música